Somos filhos de Deus Por esse motivo é que todas as noites soltamos joelhos E somos gratos por tudo que temos Fazemos de tudo pra poder crescermos Hoje eu tô como a venda Todos os santos os dias eu celebro Mas hoje nem tá chorando o dia Tu preferir nos perdermos um membro Vai terminar uma tropa se foi Meu toque nem sabe se eu consigo ir por dentro Foi muitas coisas, meus juízes da LFK Eu ando aqui do sop e na burrida com negris Fandera puto, eu tava com um colesco Ele foi o primeiro duqueto que só tem uma fan Acreditou no talento Me lhe foi um diverso, vira o baile que nos arrepentamos Até hoje eu lembro É o leipico e o proleucalibres Estragamos desde pequeno Pega o gemo de novo da máquina Máquina puxou uma bola na placa E na placa depois do voque ou na decapa Na decapa em toda bandulha sucesso Vacina sim, mou cota, agradeço Já sou terço e peço pra que Deus fortaleça Amar os meus conhecimentos Nunca esqueço da Cecília Mateus Era uma mina querida que sempre dizia que eu seria alguém Espero que estejas orgulhosa pela forma que eu estou a cheirir nele Tenho som da minha alma Não sei onde eu te mataste Mas tu permaneces no meu coração Sempre te concederei mais do que amigo Para mim, tu és um irmão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Vamos deixar tudo no nome de Deus E o Senhor cuidará de nós É o Força Bolle Endo Nós somos filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Filhos de Deus Fazendo os mentais Fazendo os itens excepcionais Tenho um legado e isso eu sei E nunca me autoexagerei Na perfeira E aprendemos a viver Com as dificuldades a sobreviver De consequência ninguém quer saber Sinceramente isso é doloroso Contentarmos com o simples Pai nosso E também somos filhos de Deus Porque nos veem como os ateus E de uma coisa precisam saber Deus entra onde quiser Talvez o jogo da vida Que afeito você esquecer Mas uma coisa temos que saber Deus não quer algo de nós Ele simplesmente nos quer Ao longo da vida muitas pessoas Vão tentando desencorajar Por um caminho que tens que traçar Não se dê a luz Não se deixe enganar Não se dê a luz Não se deixe enganar Não se deixe enganar Não se deixe enganar Nós somos filhos de Deus 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 Feliz de Deus, filhos de Deus E essa tropa da folha e a brinda, papá Né de capa, toca Por que sou fudido, bro? Ninguém que possa comigo, bro? Dizem que espera comigo e não Tudo por causa do primo, bro Tudo por causa da firma, bro Tudo por causa do clima Que nem quero saber dessas minas Tras que nem minha melanina Por que sou fudido, bro? Ninguém que possa comigo, bro? Dizem que espera comigo e não Tudo por causa da firma, bro? Tudo por causa do clima Que nem quero saber dessas minas Tras que nem minha melanina Ah, 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 yeah Ah, ah, yeah O que sou fudido, bro? Dizem que possa comigo, bro? Dizem que espera comigo e não Tudo por causa da firma, bro? Tudo por causa da firma, bro? Tudo por causa do clima Que nem quero saber dessas minas Tras que nem minha melanina Andres de fato, aquilo que eu tenho passado Enfrentado serpentes cobrados e lagartos Tenho a vida por busca, muito sem ingrato Dei meu coração e ele foi machucado Por tantas vezes eu fui menos pesado Mas nunca escrevi versos menos pesados A proteção de estar sempre amalado Esqueci de todas as vezes que já fui humilhado Mãe negra, porque eu não falo barato Sem bala d'água, essa minha humildade Sei que humilhados serão exaltados Por isso eles abafam eles não experimentarem Se as minhas tropas não são muito normais Uns são de fênis, outros são de Marte E mereçam um tipo matemática Por isso eu deixo com vários sinais Estava prestes a cortar a meta Pensei em vocês, tipo, olha pra trás Enquanto pensam em sério, é melhor Eu só quero mudar essa porra da liga Eu crevo o que faz não dormir sem nais Estou divertido nas redes sociais Eu só quero fazer a minha story Vocês só querem que eu falo de titã Como que eu for pra trazer na embalagem Importante pra mim é trazer os meus pais Eu nunca corri entrei dessa fama Importante pra mim é orgulhar os meus pais Let's get right now, let's get right now Eu vou entrar aqui, yeah Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu não quero usar mais dessa mina Eu disse que era minha melanina Porque eu sou fugido, bro Venha, que passa comigo, bro E tem que esperar comigo, e não Tudo por causa do blimo, bro Tudo por causa da firma, bro Tudo por causa do clema Eu não quero usar mais dessa mina Eu disse que era minha melanina E... Ah... E... Ah... Conte o desfusido, bro, diga que possa comigo, bro Dese que pera comigo, I know Conto por causa do plusmo, bro Conto por causa da filma, bro Conto por causa do clima E ninguém sabe dessa mina Conto as que nem me amam na nida Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eles pensaram que iam nos barar, só que não conseguiam isso dar-lhes doer Trapas que não nos curtiam chamavam de Wade Todos os caguetes da zona colaram na Wade Trapas a trabalhar pouco, não dou nada a ver Tá me levando dos beat de trap, tá me levando dos beat de trap Não está me levando dos beat de trap, tá me levando dos beat de trap Tá me levando dos beat de trap, caguete na banda, não está a entender Eu sou o tipo dominó hoje em dia, o meu rap também já mudou Bad rappers também falavam de mim, mas na verdade eles não conseguiam fazer o meu flow Hoje sou um dos melhores, gang, cazola, sou o rei da minha cidade Black no mapa, vocês sabem, gang tá comandando a banda, é toda a minha tron No rap, no trap, em todos os meus versos, eu falo de mim e também do meu sucesso Eu falo também de todo o meu progresso, é o fim de distante, merece sucesso Quanto meu flow tipo bombom, mas em roupas tipo tu a cantar a mínima animal Já dominamos o trap, agora tamo a dominando o black com nossos versos Agora é a nota hora, vamos dominar o trap na zona, yeah Eles já sabem quem tá comandando aqui a tropa, yeah Podem duvidar, não vai te cuidar Podem vir e lamentar, mas nós vamos de fazer dessa Eles pensaram que iam nos marar, só que não consegui nem estudar, eles doer Trapas que não nos curtiam, chamavam de wey Todos os caguetes da zona colaram na wey Trapas a trabalhar pouco, não dou nada a ver Tamo a levanta dos bitty trap Mons, tamo a levanta dos bitty trap Tamo a levanta dos bitty trap Mons, tamo a levanta dos bitty trap Cagoce na parte, não se perdeu Meus tamo a levantar todos os minis de drama Nunca aguento na banda, não tá entendendo Tamo a meter no zão, mano, choca, sei bem Da banda, eu só quero meu way Pra mim safado, só quero meu queixo De segunda a cinta, sempre atrás do meu cake É que no meu meu, eu já não pode ter fake Porque eu tenho coquitados que não querem me ver bem Nos tamo a botar faia no hood Todas as minhas tropas são street, nigga Senta minha vibe, e moi naga, é minha life E tu não te sou cinco, são real, nigga Mas tamo sempre a fazer burro com o doce E não tamo a receber conosco o meu ringo Tamo enquanto ensinou que a minha tropa já foi Por isso sou por tentar me falar da vida As rapas tão sempre a viver da fofoca Enquanto a minha tropa nos mete na forca As reiras tão todas armadas em curibota Lamei moto enquanto vivo a vida loca Tomei nota porque o mundo dá voltas Não faca ninguém pelas costas Tamo a drop em seus anotas Mas a diferença é que notas Chegamo e pegamo o pesado Né de capa Xê Toca Que gigue Assim DJ Né de capa Vamo nessa E essa tropa da folha, ya Beno, Beno Dei um estraga na técnica Vamo nessa Esa becha que ambos vai matar Tá vivendo o cacenga É que deu o mar Vamo nessa SER É que deu o mar Tá vivendo o cacenga Que que dá o ma? Asim 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 Vamo lá Bola seca Me xime, me xime Me xime, me xime Me xime, me xime Asim Asim Essa semana nos dá cule Essa semana nos dá cule Próxima semana vou te dar cule Próxima semana vou te dar cule DJ DJ não é de capa É de pica DJ, vamo lá Toca Tá vivendo cacenga Tá vivendo cacenga É que deu o ma Tá vivendo cacenga Tá vivendo cacenga É que deu o ma Tá vivendo cacenga Tá vivendo cacenga É que deu o ma Mas toma Nenicaba É assim É assim Pra ser famosa Tem que ter uma Batezinha Tem que ter uma Batezinha Tem que ter uma Pra ser policia Tem que ter uma Nenicaba É assim Nenicaba Para, 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 para o beat Mete o beat e uma timba Eu que sou para animadores Só tem mais assim Eu sou que um estraga Animador De ouvir rebentar Começo em mergar Se vir aqui nessa fada É pra vir deixar Tão triste em bandar Não tenta se mamarrar Porque Deus tá sempre Te humildar Boa Se você gostasse No manhã Se te botou pelar Você vai me falar que eu tenho o que? Um 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 De parcer Eh Somente de Mouble Hey Hey Eu tava pausando comigo Depois de uma abuela ben slut Lembré de Chachillo como engra Liga pra mostrar, pra mais aflar Começamos atirando o meu comigo Hoje eu tava embora, fica grosso Quando eu dei por mim, já tava com todos os seus dias no club Hoje eu vim de léu, foi fada, desligado Porque eu fumo desligar Mas eu, mas eu, já nunca sabia, não to se entender Já sei que uma dama vai me levar Eu sei que amanhã a minha mulher vai saber Já tá acendo e vai me acata mais Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim de léu, hoje, hoje eu vim de léu Hoje eu vim te lá, hoje, hoje eu vim te lá Hoje eu vim te lá, hoje, hoje eu vim te lá Me diz assim assim, tá bom, ué Tu me deixa de casa sozinha, solitária e sem companhia E são cegas quatro da matrícula, por favor me explica, sou ué E se fosse com as minhas amigas, já imagino o tamanho da beira Mas não quero saber das outras linhas Também vou sair, vou me divertir, liga-me, eu fone da dentro da liga Conhecer os blocos, todos ainos, os tiram mais fotos para postar Também vou sair, vou me divertir, liga-me, eu fone da dentro da liga Conhecer os blocos, todos ainos, os tiram mais fotos para postar Hoje eu vim te lá, hoje, hoje eu vim te lá Hoje é um ventilar Hoje é um ventilar Hoje é um ventilar Mas é um ventilar Mas é um ventilar